Olá pessoal, é com muita alegria que quero compartilhar com vocês a minha flor de maio que está com esses botões maravilhosos aqui, gente, olha só quantos botões dessa flor de maio que está assim e aí como eu cultivo ela no substrato bem drenável, rega somente uma vez na semana substrato orgânico e ela está assim, toda verdinha, olha os galinhos dela e eu plantei ela somente duas folhinhas bem novinhas, gente, e está toda assim, florindo para mim e eu amei cultivá-la, para mim se tornou muito fácil essa planta e olha só que o botão já é lindo, a flor mais bela ainda, olha só, gente aí se você gostou, gosta da flor de maio, deixa o seu joinha e obrigada pela sua atenção e aí e aí e aí e aí Obrigado.